Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Streeful Fest 2021, primeira fase, questão 7, que diz o seguinte. Alice quer construir um paralelepípedo retângulo reto com dimensões de 60, 24 e 18, tudo em centímetros, com a menor quantidade possível de cubos idênticos, cujas medidas das arestas são números naturais. Quantos cubos serão necessários para construir esse paralelepípedo? Bem, então aqui as medidas, está o paralelepípedo e eu estou aqui com um cubo. Digamos que ele tenha um centímetro aqui de aresta, então vou precisar colocar 60 assim, 18 assim e 24 assim. Mas vocês concordam que como, se tratando de números naturais, ele pode ter dois centímetros? Então você vai ter 30 assim, você vai ter 9 assim e vai ter 12 assim, que você vai diminuir a quantidade de cubos. Então o que você está procurando é o máximo divisor comum entre 60, 18 e 24, para saber qual vai ser a aresta desse cubo vermelhinho aí, legal? Então vamos lá, fatorando todo mundo, 60 é 6 vezes 10, que vai ser 2 vezes 5, que é 10, vezes 2 vezes 6, para poder dar 60. Então um 2 é do 10 e o outro 2 é do 6. Está bom assim? Alguém fica chateado comigo? Mas repara para pensar que 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Tranquilaço? Então estão os fatores comuns aí. No caso de 24, é muito mais fácil, porque é 8 vezes 3. E no caso de 18, é também fácil, porque é 2 vezes 9. Enxergou aí? Todo mundo fatorado. Se eu quero o MDC, eu vou querer os fatores comuns, que são 2 e 3, com os menores expoentes. Então tem 1 aqui e 1 aqui. Então pode ser 2 e 3 mesmo, e o MDC é 6. Então esse carinha aqui vai ter 6 centímetros de aresta, para poder ser o maior cubo possível, para poder possibilitar essa construção. Beleza? Então quantos eu vou colocar assim? Eu vou colocar 60 dividido por 6. Eu vou ter 10 nesse alinhamento aqui. Para completar o assoalho, quantos eu vou colocar? 18 dividido por 6. Então vão caber aqui 3 cubos assim. Mal desenhado a beça, mas eu acredito que vocês tenham entendido. 18 por 6, 3. E um em cima do outro, quantos vão caber? 1, 2, 3, 4, que vão caber aqui, que nada mais é do que 24 dividido por 6. Para eu ter a resposta, basta multiplicar esses números aqui. E eu vou saber quantos cubos vão caber aí dentro dessa caixa. 10 vezes 3, 30, vezes 4, 120 cubos. Vai lá, marca a letra E de Euler, e não se fala mais nisso, em uma questão simplesinha, mas bonitinha. Bem, pessoal, aqui é assim. A gente tem aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.